Contagem regressiva para o inverno se despedir, vai com Deus, tchau! Hoje à noite terá início a estação das flores, a primavera. Nossa equipe preparou uma reportagem, tá aqui ó, pode balançar. O inverno deixou aquele refresco para a primavera cuidar. A estação mais florida do ano deve começar com chuva. Um dos sinais será o desabrochar das flores. Cores mais vivas, tornando as paisagens mais alegres. Esse florescimento está relacionado com as chuvas. É o que explica a climatologista Daniela Cunha. A gente sai da estação seca e entra na estação chuvosa. E até por isso, essa entrada da estação chuvosa, o reinício das chuvas, que faz com que a primavera também seja conhecida como a estação das flores. Justamente, esse retorno da umidade, esse retorno das chuvas, que faz com que as plantas floresçam, para que depois, durante o verão, elas possam dar frutos. Falta pouco para o inverno passar o bastão para a primavera. É hoje, às 10 horas e 4 minutos da noite. E a partir do dia 21 de dezembro, chega o verão. Daqui para frente, os estudos de climatologia prevêem dias quentes e aumento de chuvas. A gente pode ter ainda o avanço de frentes frias durante esse período, com as massas de apolar, e ocasionar um ou outro dia com quedas de temperatura. Mas, no geral, a gente vai observar que a tendência de agora para frente é os dias ficarem cada vez mais quentes, bem parecidos realmente com o verão. E, em termos de chuva, a gente tem o aumento gradativo das chuvas. E é importante que, com o aumento gradativo das chuvas, a gente tem também o aumento da umidade. A gente sai desse período mais seco, que é o período do inverno, e começa a ter uma umidade realmente maior. Para os últimos três meses de 2022, as previsões indicam chuva. As temperaturas médias devem variar entre 22 e 25 graus. É óbvio que vão ter dias que a gente vai sentir temperaturas muito superiores a isso. Porque a gente está se aproximando, à medida que os meses da primavera forem ocorrendo, nós vamos também nos aproximando do verão. Então, a tendência é que os dias fiquem cada vez mais quentes. Mas, em média, é isso. E as temperaturas mínimas, há uma tendência de que elas também irem subindo gradativamente. Mas, nem tudo são flores com a chegada da primavera. O que pode provocar irritação nos olhos, rinite e coriza. É o que explica este alergista. Pessoas que desenvolvem sensibilidade ao pólen, acabam manifestando sintomas, principalmente nasal e ocular. Então, tem muita rinite, espirros, coriza, coceira no nariz, entupimento. E uma coceira muito intensa nos olhos, com vermelhidão, lacrimejamento. Isso ocorre com uma certa frequência, nesse período do ano até novembro. A gente tem um aumento muito grande da incidência dessa doença causada por pólen. Mas, a boa notícia é que mudanças de hábitos podem fazer a diferença e amenizar os sintomas. Primeiro, uma hidratação muito boa das vias respiratórias. Através de uma ingestão aumentada de líquidos, a hidratação interna é muito importante. Uma lavagem da cavidade nasal diária, pelo menos uma, duas, três vezes ao dia. E, nas pessoas que são mais sensíveis, nos alérgicos, aí é interessante o uso de máscara. Só que essas máscaras de tecido, máscara cirúrgica, elas não têm a capacidade de reter essas partículas. O ideal seria o uso dessa máscara, tipo N95. Com essa máscara, a gente consegue reduzir a inalação de fumaça, de fuligem e diminuir a irritação da via respiratória.